Oh yeah, fumando aqui no meu quarto, pensando, imaginando, vendo você toda no ar Abro o Instagram logo de manhã, vejo sua foto em um lugar em Ipanema De pecinha instigante, pego meu carro, acelero a milhão Vejo a combustão de uma máquina indo com cega o pote pra te encontrar Entra no meu carro, vamos pro motel à beira mar, passa a noite pra relaxar Mando aqui dentro do meu quarto, pensando, imaginando, vendo você toda no ar Abro o Instagram logo de manhã, vejo sua foto em um lugar em Ipanema De pecinha instigante, pego meu carro, acelero a milhão Vejo a combustão de uma máquina indo com cega o pote pra te encontrar Entra no meu carro, vamos pro motel à beira mar, passa a noite pra relaxar Uau, 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 uau